Não está fácil a situação dos moradores da Rua Olímpia de Paula, no bairro Noêmia. Há cerca de um mês, a Prefeitura iniciou o serviço de calçamento na via para melhorar a mobilidade dos residentes. Porém, as obras não avançaram e a situação piora a cada dia. Com o volume de terra, o barro praticamente invade as casas. Além disso, os bueiros não foram finalizados e ficam expostos, sem nenhuma proteção. Até o momento, somente a canalização foi concluída. A rua é uma das mais utilizadas e faz parte da rota do transporte público. Sem respostas do executivo e da terceirizada, os habitantes sofrem a cada dia. Aqui é uma rua, a rua do ônibus, a linha Noêmia passa, que é a rua principal. Ele já até não está passando aqui por causa disso daqui, dessa buraqueira que fizeram. E a gente tenta ligar para a Prefeitura. A Prefeitura fala que não vai arrumar, porque tal dia vão começar a fazer a cancha para o calçamento e esse tal dia não chega nunca e os moradores estão sendo prejudicados. O que eu tenho a dizer é que a rua está em pé, está em pé nas condições. É só isso que eu tenho para dizer. Sim, e aqui a gente pode ver a parada de ônibus e tráfico de ônibus. Então, aqui deveria ser uma das prioridades. Sim, aqui é a rua de ônibus. É a rua Olímpia que depaula essa aqui. E ele está cruzando lá por as péssimas condições da rua. Em dias de chuva, como hoje, a situação se agrava ainda mais, principalmente para os moradores aqui do bairro Noêmia, na rua Olímpia. Com a situação bastante complicada e a obra inacabada, a locomoção desses moradores fica ainda mais difícil. Para a dona Irene, de 61 anos, tudo piorou. Com dificuldade para caminhar e dependente do transporte público, chegar até o ponto de ônibus se tornou uma tarefa difícil, diante do bairro em frente à sua residência. Nove anos que moro aqui, sempre essa rua foi a mais atirada que tem. É a rua do ônibus, né? Os moradores, todo mundo passa trabalho. Porque o estado que está isso aqui, que não vem aqui, fazem essa anarquia e deixam. E aí o pessoal está sofrendo, né? Mas, não sei, alguns dias que vai vir o encarçamento, mas não vem nunca na vida. É a única rua que era para ser bem encarçada e arrumada. E essa aqui, até agora, nada, né? Então, naquele tempo ficou tudo aí aberto, tudo virado em barro, tudo virado em atolador. É, só começaram, fizeram o início aí, e já faz quase um mês, já um mês, e não voltaram mais. Para entrar de carro aqui também está complicado. E os vizinhos, tudo. O pessoal para chegar aí, para andar na rua não tem como. Nessa época de chuva, assim, está muito complicado. Os moradores querem uma resposta ou da prefeitura ou da terceirizada, porque eu imagino assim, cada morador paga o seu imposto em dia, eu acho que isso até é uma falta de respeito. Os moradores da Olímpia de Paula, vocês podem ver aqui, está dentro de um buraco aqui. E eu imagino assim, que ou a prefeitura ou a terceirizada tome uma providência e nos dê uma resposta. Durante a reportagem, todos os entrevistados citaram o mesmo caso que ocorreu ontem pela manhã. Diante da precariedade da rua, um caminhão quase caiu no bueiro não concluído em uma das esquinas. Hoje de manhã mesmo, ali na outra esquina, um caminhão quase caiu na boca de louco. Ele atolou, quase caiu. Hoje de manhã mesmo, caiu um caminhão lá, naquela venda lá, dentro da valeta que eles abriram. Hoje mesmo, um carro ali naquela esquina, não caindo ali, trancando a roda ali, caiu perto da venda aqui. Hoje de manhã mesmo, caiu um caminhão num buraco desse, tudo aberto aí, deixaram tudo aberto. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Planejamento para ouvir o posicionamento do Executivo sobre o assunto. Após visitar o local, a pasta garantiu que as intervenções serão retomadas e que a chuva dos últimos dias atrapalhou o serviço.